No vídeo anterior, nós espionamos a Mulher Gato para tentar descobrir alguma coisa sobre ela, já que é uma nova vilã. E aí, nós encontramos um papel, mas ela apareceu do nada e declarou que agora é nossa grande inimiga. Mas o pior mesmo é o que está escrito no papel. Ela vai se juntar com mais dois grandes vilões para derrotar a Arlequina. E bem, nós não sabemos quais são esses vilões, mas nós precisamos descobrir junto com vocês. E fica a dúvida, será que o Coringa vai ajudar a Arlequina a enfrentar a Mulher Gato? E seja qual for os outros vilões que a Mulher Gato se uniu, é o que nós vamos descobrir nos próximos vídeos. Como está meu amor hoje? Triste ou feliz? Acho que feliz, feliz, né? Meninas, pare de brincadeira. Meninas, pare de brincadeira. Isso está me distraindo. Meninas! Meninas! Acho que não são as minhas. Meninas! Meninas! Quem foi que me trancou aqui? Não tem graça, hein? Bela? Tia? Lua? Oi, Bela. O que eu não fico? Você que me prendeu. Não, que a tia também tá prendendo cor. O quarto. Como assim? Mamãe, é o seguinte. Bia tá prendendo o quarto dela também, igual a você. Eu não acredito. Deve ter sido algum vilão. Bela vai pedir ajuda pra Lequina. Ela tá lá embaixo. Tá bom. Me espera aí. Alerquinha, Alerquinha. Oi, galinha. Algum vilão vem da minha mãe e minha tia lá em cima no quarto. Como assim? Eu tô escutando a minha água dentro do jardim. Ai, será que é ela? A mulher é um gato? Calma, Belinha. Você fica aqui dentro. Não sai. Eu vou pegar o meu bastão e vou atrás disso. Vou resolver, tá certo? Calma. Fica aí. E agora? Boa sorte, Alerquinha. Tá bem. Essa não. Essa não. O It a coisa e a Alerquinha irem embora. Com certeza, então foi o It a coisa e a irmã malvada da Alerquinha que se uniram e prenderam eu aqui e a Pia no quarto dela. Espero que a Alerquinha consiga. Que barulho de gato é isso? Essa não, a mulher gato tá lá embaixo. A Alerquinha vai ter que enfrentar a mulher gato. Espero que isso decida, senão ela vai ficar presa aqui. Ai, boa sorte, Alerquinha. Vamos, mulher gato, apareça. Eu sei que você tá por aqui. Cadê ela? Ué, cadê ela? Eu escutei o barulho do chicote. Mulher gato, me devolvam. Esse taco não pertence a você, sim, amigo. Agora o taco é meu. E junto com o meu chicote e esse taco, eu vou ser a vilã mais forte. E você, Alerquinha, já era. Miau! Agora você vai ficar presa comigo. Essa não. A mulher gato prendeu a Alerquinha. E vai levar ela. Eu preciso fazer alguma coisa rápido. Não! Vai embora, mulher gato. Sai daqui. Belinda, você me salvou. Obrigada, você também. Você é uma heroína. Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? Gente, muita loucura aconteceu aqui em casa, hein, pessoal? Muito sinistro. Eu e a Lua ficamos presas. A gente não entendeu nada no começo, né? Ainda bem que a Belinha não ficou preta. Porque senão ela não teria que fazer a Belinha. A verdade foi essa. O Itiacoisa e a Harley Quinn prenderam eu e a Bia e acabaram esquecendo de prender a Belinha. Ou eles acharam que a Belinha não ia fazer nada porque ela é uma criança, né? É verdade. Não contaram com a astúcia da Belinha. E, gente, a gente estava presa dentro do quarto. Mas a Belinha e a Harley Quinn conseguiram abrir a porta do quarto mesmo sem a chave, né, Bia? Ainda bem. E os vilões ainda foram embora e levaram a chave, gente. Olha isso. Mas a gente vai conseguir arrumar o quarto, Bia, e trocar a chave. Não tem problema. A gente precisa tomar mais cuidado. Os vilões estão cada dia mais trolladores. É, piores. Cada vez mais malvados. Sim. E aí a Harley Quinn conseguiu aí enfrentar a Mulher Gato. Porém, o que aconteceu, Bela? A Mulher Gato pegou o bastão da Harley Quinn? Sim. Mas eu não estava procurando a Harley Quinn, né? E eu estava com o polvinho na mão. E depois eu joguei o polvo na cabeça da Mulher Gato. E aí a Harley Quinn conseguiu pegar o bastão dela. Parabéns, Bela. Ou seja, a Belinha foi a grande heroína do dia. Graças à Belinha o dia foi salvo e a Mulher Gato não conseguiu pegar a Harley Quinn. Mas agora, galera, acho que a Mulher Gato vai voltar ainda pior. Vai. Com mais raiva e mais brava. Com certeza. Bem que a Harley Quinn disse que ela era uma grande vilã. Gente, ela já... Olha aí, ela quase levou a Harley Quinn. Ela já se uniu contra os outros vilões. É, ela já fez o Itchacoys e a Harley Quinn ficarem do lado dela. E ela já fez amizade com os outros vilões. Não é nada bom. É, ela é muito esperta porque os outros vilões não fazem amizade. E ela já fez amizade logo. Porque ela sabe que juntos são mais fortes do que, Bela. Se a Bad Bia, a Bad Lua e a Mulher Gato se juntarem. Será? Gente... Eu acho que a Bad Bia e a Bad Lua não se juntam mais com ninguém depois dos faces. Eu espero. Eu espero porque... Se a Harley Quinn disse que ela é tão malvada assim... A gente já acha a Bad Lua e a Bad Bia e os piores vilões. Eu acho assim, o top 3 dos piores vilões são a Mulher Gato. Depois as irmãs Bad e depois a irmã malvada da Harley Quinn. É, eu também acho. E o Itchacoys acho que fica em quarto aí. O Itchacoys é um pouco bobino. Antes ele era o pior vilão, eu acho. E o que mais, assim, ficava trolando a gente. Mas agora até que não. Eu acho que isso até é por causa da Samita. Eu acho que a Samita agora... Tá influenciando ele aí. É, verdade. Boa, Bia. Realmente eu acho que é isso. Bom, gente. Enfim, os vilões se uniram pra derrotar a Harley Quinn. Mas não deu certo, o bem sempre vence o mal. Mas a gente precisa descobrir o que foi que a Harley Quinn fez pra Mulher Gato. Por que tanta raiva? Por que ela quer se vingar? É, é muito estranho se a gente perguntar pra Harley Quinn. Não sei, Bia. Eu acho que se ela quisesse, ela já teria falado pra gente. É. Mas a gente pode tentar e descobrir, galera. É isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixa muito like. Foi muito emocionante esse vídeo, hein? Verdade. E coloca aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E até amanhã. Às 10 e meia da manhã. Porque aqui no canal da Belinha temos vídeos outros dias. 10 e meia da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você. Tchau.